Salve! E no vídeo de hoje, rapaziada, eu tenho boas notícias aí, especialmente para os main-homem assim como eu. E basicamente, o que a gente vai conversar no vídeo de hoje é sobre os vazamentos do patch 3.08. E como vocês bem sabem, sempre depois de um grande campeonato como teve aí ao longo da semana passada. O Last Chance, que foi a última chance realmente para os times se classificarem para o Champions no final do ano. E a gente vai ter agora um grande patch, como de costume. Em relação aos vazamentos, que são as informações que a gente sabe até agora de antemão, que a Riot ainda não deu 100% de certeza, mas as fontes são bem confiáveis. A gente sabe que terão poofs no homem, algumas mudanças nas skins que muita gente já vem pedindo. Mudanças simples, mas que vão sim mudar a vida de muita gente, especialmente quem upou a sua carambite aí. E antes disso, vamos falar sobre outras mudanças, como quando chega o modo 5v5 e também sobre o Yoru. Mas antes de a gente começar o vídeo, se você ainda não conhece o nosso projeto lá no professorvalorante.com.br, é uma ótima chance de você ir aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado, clicar no link e conhecer nosso projeto. Lá a gente faz campeonatos, análises, aulas, temos grupos no WhatsApp aí, dois grupos lotados, enfim. Se você ainda não conhece, é uma ótima chance para você conhecer o nosso projeto aí e o nosso trabalho, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. E para começar aqui, para a felicidade de pessoas como Saibin, TCK e também a minha felicidade, o homem será bufado. E provavelmente, muito provavelmente, ele vai sim voltar para o meta. As mudanças são bem interessantes, já que como vocês que acompanham os campeonatos aí, vem vendo que a Astra vem tomando lugar, a Astra e Viper vem tomando lugar do homenzão aí nos mapas, o homem caiu muito o pick rate dele em relação aos campeonatos anteriores que a gente teve nos outros pets, mas com essa mudança, parece que o homenzão vai voltar aí para o meta. E as mudanças são poucas, mas que vão fazer muito efeito. A primeira mudança é que a flash agora não vai cegar mais os aliados. Então, para você que com certeza já ficou cego por causa de uma flash de um homem do seu time, agora isso não vai acontecer mais. E essa mudança aqui parece pequena, mas que na verdade vai alterar muito o fluxo do jogo quando se joga com um homem no time. Agora você vai poder fazer uma entrada muito mais rápida, se posicionando ali na mesma reta da flash do homem, sem precisar se preocupar em ficar cego. O que vai permitir que os times façam jogadas mais rápidas com a flash do homem, dash da Jett, sem a Jett precisar se preocupar em ficar cego. Então, uma mudança aí bem interessante, que vai surtir sim muito efeito. E a outra mudança é na Ultimate do homem. A Ultimate do homem aí, desde o início do jogo, é uma grande loteria, especialmente aí nas suas ranqueadas, né? Quem nunca morreu lutando de homem, deu o famoso telemorte, teleportou e morreu. E agora parece que as coisas vão ser um pouco diferentes. Quando um homem está em certo range ali, certa distância do centro da ult do homem, para onde ele vai, né? Os inimigos vão ficar cegos. Então, os inimigos vão ter que se distanciar para poder ver. Vai funcionar muito parecido com o que é a flash dele. Se você estiver perto, você vai ficar cego. A gente não sabe quão ao certo vai ser esse range, mas se for um range razoável, isso pode sim afetar muito a entrada durante o ataque. Por exemplo, o homem U tem posições cruciais ali do mapa para deixar os inimigos cegos. Então, ele pode fazer a flash e ultar em outro lugar para cegar dois lugares ao mesmo tempo, que é muito interessante. Além, é claro, do homem conseguir se reposicionar muito rápido, com mais facilidade, com mais segurança. Então, são mudanças muito interessantes. Então, se você assiste a live do Saibin, assiste a live do TCK, vai lá, pergunta para eles se eles já estão sabendo dessa notícia. Se eles não estão sabendo, manda eles virem aqui no vídeo e comentar o que eles acham dessas mudanças, beleza? Sobre o homenzão, é isso que a gente tem para comentar hoje. Realmente são poucas mudanças, mas mudanças que vão surtir, sim, muito efeito. E você aí também comenta o que você está achando das mudanças do homenzão. A outra mudança muito interessante que a gente tem para esse patch 3.08 é que agora você vai poder reduzir os upgrades na skin. Então, basicamente, se você upou aí a sua carambite, teve a infelicidade de upá-la, né? Agora você vai poder reduzir e jogar com a carambite desupada. E isso, de acordo com o Mike, vai poder acontecer aí em todas as skins. Você vai poder selecionar exatamente os upgrades que você quer. E também, ele disse aqui que as variantes, ou seja, se não me engano, ele está se referindo às cores, só vão estar desbloqueadas caso você desbloqueie todos os upgrades anteriores das armas. Então, e agora, de acordo com o Mike, você vai poder selecionar os upgrades que você quer nas suas skins. O que é muito interessante, é uma mudança já pedida pela comunidade desde o início do jogo também. Foi uma mudança aí mais cosmética no jogo. Em relação às outras mudanças, o modo 5v5 provavelmente, muito provavelmente, vai começar a ser utilizado no ato 3 aí em novembro. A gente não tem muitas informações sobre isso, mas é isso aí que a gente projeta. E em relação ao Yoru, novamente, sem novas atualizações, a Riot não deu ainda nenhuma informação sobre quando vai vir. Então você, main Yoru, ainda vai ter que esperar, infelizmente, beleza? Esse é o vídeo de hoje, um videozinho bem rápido aqui pra vocês, só pra comentar sobre essas mudanças. Esse patch provavelmente vem amanhã, dia 19, terça-feira. Então fiquem ligados aí. Pra você que gosta do Amazon e pra você que quer ir mudar as suas skins, você vai poder fazer isso muito em breve. Esse vídeo fica por aqui. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. E até a próxima.